Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal de Itaguerra. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a derrubada de um drone MQ-9 Rapper da forçada dos Estados Unidos por parte da guerrilha Houthi no Iêmen. Mas lógico, para contextualizar, primeiro eu preciso mostrar onde fica o Iêmen, quem são os Houthis. Depois a gente vai falar dessa e outras derrubadas, porque já é a terceira vez que eles põem o drone Routhi no chão, um drone Rapper no chão. Esses Houthis aí já podem pedir musiquinha no Fantástico. E eu vou falar de outras derrubadas também e como isso começa a gerar uma certa desmoralização das forças armadas dos Estados Unidos. Acompanhem conosco. Bom, então aqui nós temos o Mapa Mundi, vamos localizar o Iêmen. O Iêmen é esse país aqui que fica ao sul da Arábia Saudita, tá? E ele está em uma posição muito estratégica, né? Porque dá acesso a estreito de Babel Mandeb, que liga o Golfo de Áden ao Mar Vermelho. Além de ameaçar aí a Arábia Saudita com as suas bases de mísseis e drones dos Houthis que são treinados pelo Iêmen. Como se vê, trata-se de um país bastante estratégico. Agora nós vamos conhecer um pouco sobre os Houthis. Aqui nós vemos uma unidade Houthi, o grupo foi fundado em 1994 e acredita-se que hoje eles teriam cerca de 200 mil militantes. Agora nós vamos dar uma olhada no credo, o Houthi, em que eles acreditam e em quais são os seus possíveis aliados. Bom, então aqui nós temos que eles são islamistas pró-revolução islâmica, são majoritariamente xiítas, acreditam em justiça social, no nacionalismo iemenita, no nacionalismo árabe, no pan-arabismo, antissemitismo, anti-americanismo, anti-sionismo e por aí vai. Trata-se de um grupo treinado pelo Irã e altamente operacional. Aqui nós temos diversos aliados, o Irã é aliado à Síria, Coreia do Norte, Oman, a Líbia também e a Rússia às vezes. E eles têm aliados também não estatais, como o Hezbollah e o Hamas, entre os mais famosos. Eles lutam contra o governo do Iêmen, Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Egito, o Sudão, o Bahrein, Marrocos, o Senegal, Somália, a França, os Estados Unidos, o Reino Unido e Israel. E por incrível que pareça, tem dado um baile nessa turma toda junto também contra a Irmandade Muçulmana, né? E a Al-Qaeda e o ISIS. Quer dizer, é um grupo assim bastante feroz, bastante agressivo. Eu quero mostrar umas realizações interessantes aí dos RUTIs para vocês. Bom, e essas daqui são algumas das aeronaves que os RUTIs já derrubaram na sua longa guerra aí contra as Sauditas e seus aliados. A gente acha de tudo aqui, inclusive Jatos F-15, Jatos Panavia Tornado, aqui eles colocam como quatro drones do Drones Rapper. A gente vai colocar três aí, vai ser econômico aí, vamos ser conservadores aí até para não exagerar. Mas esse gráfico dá para vocês terem uma ideia do poderio dessa milícia. Eles são altamente operacionais, derrubaram muitas aeronaves de diversos países e nada indica que vão parar. E esse aí é o drone General Atomics MQ-9 Rapper, que foi derrubado essa semana aí pelos RUTIs. Trata-se de uma aeronave que foi projetada aí, esse primeiro voo em 2001, tem 22 anos, portanto, né? Ele, mas já tem coisa mais moderna voando aí, mas é uma aeronave altamente operacional. Eu lembro que foi com uma aeronave dessas que os americanos mataram o general iraniano Kassim Suleimani. Aqui vocês veem o console, né? Do container de operação desses drones que foram empregados em muitas guerras americanas, mundo afora. Bom, esses seguidos ataques, essas seguidas destruições do drone Rapper, né? Eles indicam o seguinte, que o modelo, que já é um modelo antigo, diga-se de passagem, mas ele carece, apesar de ser uma aeronave muito cara, ele carece aí de algumas medidas defensivas. Na verdade, o drone está ali para evitar que uma vida humana seja perdida. Essa aqui é a realidade. Os americanos, eles não se importam tanto com isso. Mas nós vamos lembrar uma coisa, né? Cada vez que você derruba uma aeronave dessa, é um desprestígio muito grande para o país que perdeu esse drone. No caso dos Estados Unidos, né? Trata-se aí de desmoralização da maior potência, que foi até agora há pouco a maior potência militar do mundo. Já tem gente aí disputando o pódio. Agora, isso vai mudar alguma coisa no Iêmen? Pouco provável. Talvez os Estados Unidos acabem bombardeando algumas posições rutis, né? Em auxílio aí aos sauditas que estão combatendo ali. Mas é pouco provável que vá alterar esse cenário. Mas a realidade é a seguinte. Essa guerrilha rutina, eles não têm nada a perder. São muito bem treinados pelo Irã, como todos os outros proxys que terão sustento. E vão continuar dando muito trabalho. A grande questão do Oriente Médio que nós temos que perguntar hoje é o seguinte. Se vai haver uma escalada nos ataques a bases americanas na Síria e no Iraque. Todas essas bases são ilegais do ponto de vista do direito internacional. Os Estados Unidos estão ali. O parlamento iraniano, o parlamento iraquiano, perdão, pediu para os Estados Unidos saírem. Eles não saem. A Síria nunca deu autorização para os americanos entrarem. Eles estão por lá roubando petróleo sírio. Então, assim, talvez o ponto mais importante... Está todo mundo olhando para Gaza. Mas talvez o ponto mais importante de todo o Oriente Médio, no momento, seja o que acontece nessas bases americanas. Já sofreram diversos ataques. É uma coisa interessante. Os americanos não admitem que morreram soldados. Eles falam que só tem gente ferida. Como se o Irã tivesse inventado uma munição não letal. Um míssil não letal. Um drone não letal. Que não mata. Gente só fere soldados. Essa história está muito mal contada. Mas é a grande dúvida, a grande dúvida que a gente tem hoje em dia. O caso de Gaza, a gente está vendo aí que talvez ninguém vá se meter. O pessoal fala da Turquia. Eu acho pouco provável. Das poucas vezes que eu não estou 100% de acordo com o coronel McGregor. Eu acho que dificilmente a Turquia vai fazer uma intervenção. Posso ser surpreendido. Lógico, nesse nosso terreno aqui de análise, nas hipóteses de análise, entram muitas variáveis. Pode ser que a gente seja surpreendido. Mas é muito difícil, é muito difícil efetivamente saber. O fato é, a região é um foco de tensão. Eu penso que se a guerra da Ucrânia acabar, e ela pode caminhar para um desenlace aí, se a guerra da Ucrânia acabar, as coisas podem esquentar bastante no Oriente Médio. Mas até lá, os roots continuam aí com o direito de pedir musiquinha no Fantástico com três drones MQ-9 Rapper derrubados. Pessoal, na Amazon, vocês encontram, além de drones com câmera, etc. Vocês encontram uma bibliografia muito boa sobre o assunto, com destaque para esse aqui, drones, guia das aeronaves não tripuladas. Drones Wars, o guia profissional de drones também. Enfim, a coletânea de publicações e mesmo de drones que tem na Amazon é fantástica, tem para todos os gostos ali. E eu lembro que todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Horte da Guerra. A Amazon aceita cartão de crédito, boleta, ela parcela, enfim, faz qualquer negócio e a entrega é segura e bastante rápida. Pessoal, aqui quem fala é o comandante Robinson Farinazzo, que você já conhece dos canais Ardes da Guerra e Búnica do Viettão. Queria dizer para vocês que é muito fácil para mim vir aqui e elogiar o trabalho do Junior Miranda, que vai ser instrutor do curso de introdução à astronáutica. Por quê? Porque o Junior já esteve várias vezes no canal Horte da Guerra e nos deu verdadeiras aulas sobre mísseis, foguetes, satélites, etc. As lives dele sobre sistemas de mísseis da Coreia do Norte, mísseis de drones do Irã e sistemas anti-satélite da Rússia, né? Foram verdadeiras enciclopédias. Então já era um projeto muito antigo, no canal Horte da Guerra e do blog Velho General, trazer o Junior Miranda para fazer um curso conosco. Um curso esse que vocês têm a oportunidade de conhecer agora, que é o Introdução à Astronáutica. Eu tenho certeza que fazendo esse curso, vocês vão mergulhar no assunto, vão se aprofundar bastante e vão querer voltar para novos aprendizados com essa verdadeira enciclopédia ambulante, que é o Junior Miranda. Então eu encontro vocês no curso de Introdução à Astronáutica. Até mais, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho